E aí galera, esse é o Leituras do Edu e bem-vindos a mais um vídeo do VEDA. No vídeo de hoje eu vim falar das minhas séries de livros, os livros que estão terminados, em andamento e as séries que eu comecei. Eu vi esse vídeo no VEDA do canal Geek Freak do Vitor e eu quis trazer esse conteúdo pra cá. Eu vou deixar o link do vídeo do Vitor ali embaixo pra vocês também visitarem e assistirem o vídeo dele. Então vamos lá, vamos ver o que eu terminei, comecei e o que eu estou lendo. Sérias terminadas, eu vou começar com um clichê, né? Harry Potter foi uma das primeiras séries que eu terminei na minha vida e por isso que eu quis colocar ela aqui. E bom, Harry Potter todo mundo sabe, né? Que aquela história maravilhosa, magnífica de um jovem que ele descobre que ele é bruxo e tem diversas coisas que acontecem nesse mundo de bruxos e é uma história incrível, maravilhosa e minha série favorita da vida. Outra série que eu terminei foi Beautiful Creatures, que é da Kemi Garcia e da Margaret Stoll. Esse livro vai contar a história de um menino que conhece uma menina que é uma conjuradora, que é uma espécie de bruxa. Só que se passa nos dias de hoje, assim, é meio que um YA contemporâneo misturado com essa questão de bruxaria e magia e é muito, muito divertido. As autoras sabem aprofundar aquilo que elas trouxeram. Elas vieram dizer, tipo, eu vou mostrar pra vocês e apresentar o mundo novo de bruxaria e ao mesmo tempo elas fazem algumas homenagens a Harry Potter e isso é muito bacana. Essa série também se tornou uma das minhas favoritas e ela é uma queridinha da vida. Eu indico essa série pra todo mundo que gosta de romance sobrenatural. Sério, muito boa. Outra série que eu finalizei, que também é bem trichê, mas que eu queria colocar aqui, que foi uma das séries que eu li na minha adolescência, que foi a série Crepúsculo. Aqui tá o livro Amanhecer. Eu gostei muito da série, gente. Sério, na época que eu li Crepúsculo eu gostei bastante, tanto do romance quanto do sobrenatural. Eu não me importava com os vampiros que brigavam e tudo mais. Eu realmente gostei muito da série. Hoje eu não sei se eu gostaria, provavelmente não, porque eu assisti os filmes e eu não gostei. Os filmes têm uma qualidade muito ruim em comparação com o livro. Gostei muito da escrita da autora e, assim, eu não sei se eu recomendaria hoje, mas na época que eu li eu gostei muito. Sérias começadas. Uma das séries que eu comecei foi Os Instrumentos Mortais, trouxe aqui Cidade dos Osos pra mostrar pra vocês, conta a história da Clary, que ela descobre que ela tá no meio de um mundo de caçadores de sombras, que são pessoas que caçam demônios, né, caçam ali os seres das trevas. E é uma história muito legal, ela é contemporânea, assim, é uma história urbana e é muito massa como a autora mescla o nosso mundo real com esse mundo sobrenatural, com esse mundo das sombras, né, dos caçadores de sombras. E eu gostei bastante desse livro. Outra série que eu iniciei, na verdade, é uma trilogia, foi a trilogia Revenants, que foi o primeiro livro aqui, que é Morra por Mim, da autora Amy Plum. Esse livro foi publicado pela Farol Literário, não é uma editora, assim, tão conhecida, então muita gente não deve ouvir falar tanto desse livro aqui, mas ele é também um romance sobrenatural e ele é muito bacana. Ele traz uma mitologia pra gente que... uma mitologia que a gente tá um pouco acostumado, né, uma mitologia sobrenatural, mas a autora aborda de uma forma diferente, sabe? Então é muito, muito, muito bacana mesmo. E esse livro tem uma escrita muito legal, e é, assim, dá pra ler super rapidinho, ele é meio grosso, até de quatrocentas e poucas páginas, mas a leitura é super fluida, ele tem uma diagramação muito boa. E eu recomendo muito essa série, né, essa trilogia. Eu pretendo ler os próximos livros em breve, pra trazer pra vocês aqui, de repente, um review geral da trilogia. Outra série que eu iniciei foi a série Magisterium, com o primeiro livro, que é o Desafio de Ferro. Só corrigindo, no último vídeo meu que eu falei sobre o segundo livro, o nome do segundo livro não é Luva de Prata, é Luva de Bronze, tá? Eu me enganei, eu falei errado no outro vídeo, e eu queria corrigir isso pra vocês, pra não ficar a informação errada. O Desafio de Ferro vai contar a história do Carl. Ele é um bruxo, e tem uma escola de magia aqui, mas não tem nada a ver com Harry Potter, mas ao mesmo tempo é parecido com Harry Potter. Esse livro é escrito pela Cassandra Clare e pela Holy Black. São duas autoras que eu gosto muito, principalmente a Holy Black, que eu amo demais. E vale muito a pena a leitura desse livro, é um Infanto Juvenil, e eu recomendo muito essa série, parece que agora ela vai ser publicada pela Galera Record, e não mais pela editora Novo Conceito. Agora as minhas séries em andamento. As séries que eu tô em andamento ainda, uma delas é a série Aragorn, esse aqui é o terceiro livro, que é Brisinger. Eu gosto bastante dessa história, só que ela tem uma escrita bem pesada, apesar de ser a primeira série que o autor publicou, mas ele já escreve muito bem. Eu meio que desanimei um pouco dela, porque todo mundo fala que o final é muito ruim, inclusive a minha mãe já leu a série, falou que o final é detestável, assim, que realmente é muito ruim, mas eu ainda pretendo continuar lendo, porque eu gostei muito dessa fantasia, que é uma fantasia medieval, assim, aquela história bem épica, e eu gosto bastante desse gênero, então eu ainda quero dar mais uma chance. Outra série em andamento é A Academia de Vampiros, esse aqui é o Tocada Pelas Sobras, que é o terceiro livro. Eu comecei a ler ele, mas eu parei. Eu recebi um spoiler muito grande dessa série, na verdade dois, né, um já aconteceu, que foi no livro anterior, recebi um outro spoiler que me deixou bem desanimado pra ler, e eu não sei se eu vou continuar, talvez eu continue, porque eu tenho todos os outros livros, mas talvez muito mais pra frente. Outra série em andamento é a série Como Treinar Seu Dragão, eu li até o terceiro livro e comecei a ler esse quarto aqui, que é Como Quebrar a Maldição de um Dragão, só que a série tá meio chatinha, assim, parece que a autora usa a mesma forma em todos os livros, parece que ela conta a mesma história, mas muda um pouquinho alguns personagens, muda um pouquinho o cenário. No começo ela tava bem divertida, era uma leitura super fluida, o livro, tipo, é minúsculo e tem uma fonte gigante, assim, e tem várias ilustrações, e... E, bom, eu não sei se eu vou continuar também, porque eu enjoei bastante, talvez eu venha a série, talvez eu troque no Scooby. Nossa, eu tava vendo que todas as minhas séries em andamento, eu tô meio desanimado com elas e não tava querendo continuar. Tenso. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de minhas séries de livros, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, clique ali embaixo em gostei, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal pra receber todos os novos vídeos, como está tendo ver, daqui está tendo vídeo todos os dias, comentem ali embaixo se vocês já leram algum desses livros, comentem também quais foram as séries em andamento, quais vocês já finalizaram, né, que querem me indicar, que gostaram do final, quais vocês começaram e qual a sua expectativa pra essas séries, e é isso então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!